E agora nós voltamos a falar sobre violência no trânsito, uma situação lamentável que aconteceu nesse final de semana em Joinville. O que começou apenas como uma discussão, acabou com a morte de um jovem de 20 anos. O crime aconteceu nessa rua no bairro Jardim Paraíso. Pai e filho voltavam de um jogo de futebol por volta da meia-noite de domingo, quando acabaram se envolvendo em um acidente de trânsito. Segundo testemunhas, eles quiseram chamar a polícia para resolver a batida, mas o outro motorista teria discordado. Eles discutiram e minutos depois vieram os disparos com arma de fogo. Pai e filho foram atingidos. Everaldo Rosa, de 20 anos, morreu a caminho do hospital. Um amigo de um dos envolvidos ali no acidente, efetou dois disparos contra os outros dois envolvidos nesse acidente, vindo atingir a cabeça de um dos masculinos e ferindo também o pai desse condutor de outro veículo. Infelizmente, o condutor do veículo entrou em óbito pouco tempo depois no hospital. Ninguém foi preso e a polícia continua em busca do autor do crime. Cerca de meia hora depois dessa ocorrência, aqui na Zona Norte, uma outra situação bem parecida aconteceu na Zona Sul de Joinville. Uma outra briga de trânsito também terminou com o disparo de um tiro, mas felizmente dessa vez ninguém ficou ferido. Depois do acidente que aconteceu na avenida Paulo Schreber, os envolvidos foram até a casa de um deles para resolver a situação. Foi quando Vitor Juan Albano, de 23 anos, disparou um tiro. Ninguém foi atingido. Ele e o tio fugiram em um táxi sentido Araquari. A guarnição nossa daqui da viatura do Floresta fez a abordagem desse veículo onde estariam os supostos autores da tentativa de homicídio. E esse indivíduo foi abordado pela guarnição e foi constatado que ele portava realmente uma arma de fogo com cinco munições intactas e uma deflagrada. Vitor foi preso por porte ilegal de arma. Tem que ter um pouco mais de calma quando ocorrer um acidente de trânsito, procurar as vias legais, tentar resolver dentro do que a lei prevê.